Os mistérios da Semana Grenal começam a ganhar forma, principalmente no treino dessa manhã no CT do Parque Gigante. Mano Menezes fecha a atividade, enquanto que o zum, 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 o burburinho é de que Luiz Adriano pode começar o Clássico Grenal. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, bora atualizar as informações do nosso Inter, porque daqui a pouquinho, ó, faltam quatro dias. Quatro dias para o Clássico Grenal na Arena, 20 horas, décima rodada do Campeonato Gaúcho. E agora já começa aquele mistério, né? Aquela coisa de quem vai? Será que o Mano vai aprontar? Vai ter alguma novidade? Eu vou te falar sobre isso agora. Então fica comigo até o final do conteúdo, beleza? Não te esquece. Também faz o seguinte, ó, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para o maior número de pessoas para chegar no maior número de colorados possível, beleza? Ativa a notificação também, ativa a notificação porque toda vez que um conteúdo novo entrar aqui, daí tu vai receber no teu celular ou no teu e-mail, conforme tu configurou ali, né, as notificações. Mas essa semana, principalmente, eu estou fazendo, no finalzinho da noite, um Diário Grenal. Diário Grenal, que é basicamente o dia do Inter. Dia do Inter. De repente, hoje vai sair um pouquinho mais tarde, até porque tem a questão do Grêmio, daí daqui a pouco algumas coisas podem ser influenciadas, beleza? Vamos lá. Gente, olha só, o Mano Menezes faz hoje o treino, o primeiro treino semi-aberto, né? Como a gente gosta de falar, os primeiros minutos abertos para a imprensa estar lá, ver o aquecimento e só conferir basicamente quem é que está e quem não está, tá? Depois a atividade, ela vai acontecer. Bom, tem um zum, zum, zum rolando aí, tá? Tem um zum, zum, zum de que o Luiz Adriano poderia começar o Clássico. Em que sentido? O Inter jogaria no 1-4-3-3. Sairia o Maurício? Sairia o Depena? Bom, daí são as questões que o Mano vai resolver no treino de hoje, no treino de amanhã e no treino de sexta-feira. Amanhã, inclusive, quinta-feira, deve ser fechado na totalidade. Então, mais um motivo para se ter mistério. Por que o Mano está pensando isso? É, algumas pessoas me disseram o seguinte, o Luiz Adriano tem mais estofo, o Luiz Adriano tem mais renome para pegar e fazer um, vamos dizer, até um psicológico na zaga do Grêmio. O Luiz Adriano, ele tem mais mobilidade, desenvoltura no ataque, jogar fora da área, jogar dentro da área, fazer com que os zagueiros venham com ele para a entrada do Alan Patrick, para a entrada do Depena, para a possibilidade daqui a pouco do Wanderson também entrar na área com o Pedro Henrique, enfim. O que me disseram é que tem a possibilidade do Luiz Adriano estar ali para fazer com que o Inter ataque em bloco. Em contrapartida, tem a questão de perder um pouco do meio campo, né? Porque a gente vai perder um dos três meias, provavelmente vai ser o Depena ou vai ser o Maurício, se entrar o Luiz Adriano, né? Se sai o Maurício, temos o Johnny, o Depena e o Alan Patrick, com o Pedro Henrique pela direita, o Wanderson pela esquerda e o Luiz Adriano centralizado. Tem a facilidade do Luiz Adriano jogar fora da área também, né? E aí a gente joga basicamente num dois, dois de ataque, né? Com o Pedro Henrique e o Wanderson e quatro no meio campo. Até tem, mas aí precisa de muito treinamento. Então, essas questões todas estão sendo levantadas nos bastidores. Agora, também dá para se dizer o seguinte, será que não é por conta da, vamos dizer assim, daquele mistério Grenal para transformar um pouco esse clássico em alguma dificuldade para o Renato? Por exemplo, o Renato entender ou para o Renato ler o time do Inter agora para o clássico de domingo? Então, são essas coisas que a gente tem que pegar e entender e ficar conversando ainda com as pessoas que têm acesso ao vestiário lá do Parque Gigante, beleza? Então, gente, tem uma outra questão, né? Ontem o Inter foi lá e descartou o Benedetto, né? Descartou o Benedetto, disse que não é, não tem nada a ver, não tem negociação com esse jogador, teve lá atrás e agora não vai ter porque o Inter já gastou, até a frase que me disseram é a seguinte, o Inter já gastou o seu jogador de milhão, já trouxe o seu jogador de milhão. Vamos falar sério? Não é o Luiz Adriano, não é o Ener Valencia. Apesar de ter um monte de colegas apurando informações de que o Fenerbah, ele pensa em tentar seduzir novamente o Ener Valencia, tal, isso, aquilo. O Ener Valencia já assinou esse termo de compromisso com o Internacional, não tem mais volta, os dirigentes estão muito tranquilos nos bastidores, falam não abertamente o nome do Ener Valencia, mas falam que vem coisa boa no futuro aí, enfim, tá? A grande questão é a seguinte, por que também não vem o Dario Benedetto? Porque o Internacional vai apostar em outras duas posições. Uma, um meia. Não só para ser talvez o companheiro do Alan Patrick numa eventual saída do Maurício, mas como ser a sombra do Alan Patrick. A gente tinha o Quinteiro, teve o Guilherme Marques também, que está na China. São vários nomes que já surgiram aí. Tem agora até o Rios, né, do Guarani, mas que, claro, esse aí é muito mais para grupo. Então, assim, se foquem nessa questão, até fechar a janela, 4 de abril, vem um jogador para ser substituto ou para botar uma sombra no Alan Patrick ou para ter aquela, vamos dizer assim, competitividade no setor, na vaga do Camisa 10 ali. Em contrapartida, também precisa de um 5, precisa de um 5. O mano está muito satisfeito com o Baralhas, tá? O mano está muito satisfeito com o Baralhas. Só que a tendência é que, por exemplo, o Johnny, que hoje joga de 5, seja vendido no meio do ano. Então, com o Johnny sendo vendido no meio do ano, a gente precisa de um jogador ali para aquela função. Eu sei que o Johnny joga de 8, né? O Johnny é 8 e não 5. Mas vamos pensar que, se a gente tem só essa posição, de camisa 5, basicamente vaga no time, então nós precisamos contratar um camisa 5 de ofício, né? A gente tem o Matheus Dias e o Johnny que jogam ali de 8. Nós precisamos, então, de um 5 para ser o reserva do Baralhas. O Gabriel, a gente não sabe quando é que vai voltar, como vai voltar. Se tu for pegar os outros jogadores que tiveram problema no joelho, todos também tiveram tendência de Nietzsche. O Gabriel está treinando muito bem, a gente está vendo a movimentação dele, a gente está vendo questões que fazem todo mundo lá no próprio Beira Rio, no CT do Parque Gigante, ficarem otimistas quanto ao seu retorno. Mas também tem que ter prudência. Então, o Inter vai atrás de um volante, de um camisa 5 também, até o final da janela, até o final de abril. Pelo menos é o que se fala nos bastidores ali. E aí tem uma galera que me pergunta o seguinte, se o Aulilau está no transfer ban mesmo, por que o Vieto está indo para o Vigia Real e o Inter não consegue pegar o Cuejar, por exemplo? Tem diferenças que a gente tem que pegar e pontuar. O Cuejar tem contrato até o meio do ano que vem, ou seja, um ano ainda de contrato. O Inter teria que pagar para pegar e tirar ele de lá. Não é simplesmente pegar e ele dizer, eu quero sair daqui e jogar no Inter porque o meu contrato está acabando. como está acontecendo, por exemplo, com o Vieto, que está com o contrato acabando no meio do ano e aí não interessa o transfer ban, ele não quer mais ficar lá. Ou seja, ele vai sair igual. Logo, o Vigia Real está tentando fichar ele de forma gratuita, da mesma forma que o Inter estava tentando fazer com outros jogadores. Então, só para ter uma ideia, se o próprio Vigia Real, que é um time europeu, que teoricamente tem um pouco mais de dinheiro que o Inter e tudo mais, está fazendo nesses moldes, o Internacional está correto de fazer também nesse tipo de negociação de pegar jogadores que estão em finalzinho de contrato. Beleza? Se você chegou até aqui, vou te agradecer demais, vou te pedir mais uma vez, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. E não esquece de entrar em kto.com e fazer uma fezinha lá, botar uns pila no bolso usando o cupom Ernest. Não tem cadastro ainda? Vai lá em kto.com, faz teu cadastro, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito. E com essa freebet, a minha dica é muito clara, tá? Vitória do Inter no domingo, que a gente vai ganhar na Arena mais uma vez, beleza? Tamo junto, forte abraço! Tchau!